Não tenho mais histórias pra contar Não tenho mais razões pra mentir Preciso de um tempo pra pensar E alguém que possa me fazer sorrir Sinto o peso da memória caindo sobre mim Transformando tua imagem em algo que eu nunca vi Não tenho mais cartas pra jogar Não tenho mais você pra mim no dia Queria encontrar algum lugar E alguém que me faça esquecer você Sinto o peso da memória caindo sobre mim Transformando sua imagem em algo que eu nunca vi Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal